Olha, o Milley está completamente perdido, o plano dele já naufragou, o tal plano, a alucinação, a tal lei ônibus que trazia mais de 600 mudanças na legislação, depois deixou por 300 e poucas e, finalmente, até agora, nenhuma. Com uma inflação que bate recorde, teve que dar um ajuste de 30% do salário mínimo de uma vez, o custo de vida disparou. Então, veja só, tem a inconsistência, a maluquice na área econômica e, aqui, com um parêntese, curioso que muitos dos ditos liberais brasileiros, liberal brasileira como cabeça de bacalhau quase, você sabe que existe, mas ninguém vê, não é isso? Dizendo, ah, não, o plano tem coisas importantes e tal. Bom, tem coisas importantes no sentido, ah, precisamos controlar gastos públicos, quem é contra? Precisamos diminuir os subsídios, ah, quem é contra? Precisamos ter preços reais na economia, quem é contra? Precisamos acabar com a indexação, quem é contra? O problema sempre é como você vai fazer isso. E ele achou que podia fazer de uma vez só numa porrada por um instrumento legislativo que nem mesmo admite emenda, supressão, etc., ou aceita tudo ou não aceita nada. E acabou que não aconteceu, até agora, nada. E todos os elogios feitos a ele, na verdade, são elogios que têm mais a ver com uma questão ideológica do que outra coisa. Lembre-se que em Davos ele foi lá e fez uma peroração contra o Estado e a economia de mercado e a baixa ditadura e vive lá a libertar carajo e não sei o quê. E disseram, puxa vida, que figura interessante. Que figura interessante em que exatamente? Ele é um presidente da república. Ele tem que propor medidas públicas. Medidas públicas que sejam factíveis. Que tem que negociar com o Congresso. Ele não é um mero prosélito. Ele não é um youtuber que vai falar o que dá na telha, etc. Olha aqui, por exemplo. Porque o youtuber, no fim do dia, no fim do programa, no fim da transmissão, vai fazer outra coisa. Não vai governar. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma. A verdade é essa. É um porra louca. É um maluco. Um delinquente político. E aí ele precisa arrumar bodes expiatórios. E, bom, não é muito segredo que na Argentina usar brasileiro como bode expiatório não é assim. Não é só brasileiros. Não são só brasileiros, outros estrangeiros. Mas nós sabemos que existe um certo sentimento em extratos da população argentina, mesmo em relação à América Latina e Espanhola, que é toda ela menos o Brasil, né? De origem espanhola, da sua superioridade, digamos assim. Eles veem isso, têm isso muito presente em relação aos demais países. E a América Latina como um todo, né? Eles têm um orgulho ali, aquela coisa assim. Até outro dia se julgavam europeus deslocados da Europa, né? Um certo sentimento médio. Então, o Millet tenta explorar isso, né? E aí faz esse ataque também a brasileiros. Lembrando que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. O Brasil é vital para a economia argentina também. Ah, e eu queria saber, os bananas bolsonaristas... Ah, precisa falar assim? Claro que precisa. Que foram lá, inclusive na posse. Aliás, cadê Jair Bolsonaro? Não vai se manifestar? Não foi à posse? Não falou, oh, finalmente, vamos libertar a América Latina, etc. E aí? Não deve nenhuma resposta ao povo brasileiro? Ele está preocupado com o que o Lula disse sobre Israel. Agora, ele foi lá dar endosso pessoal ao governo do Millet, chamar de amigão? E ele acaba de tomar uma posição... Acaba. E está tomando medidas contra os brasileiros. Injustificáveis, diga-se de passagem. E eu não estou dizendo que com isso... Ah, então a Argentina deve deixar que qualquer um entre no seu território. Não, nunca se trata disso. Nunca se trata... Quando se toma uma medida absurda como essa, de discriminação, não quer dizer que a razão esteja no extremo oposto. Que o certo, então, deixa entrar e acabou. Não, não é para deixar entrar e acabou. Há de ter critério. Agora, simplesmente como fez, é claro que é típico de um governo, dessa safra de governos de extrema direita. E o Millet é uma coisa, né? Ele tem ali... Andou falando contra aborto, não sei o quê e tal. Mas note, a questão religiosa na Argentina, a diferença do Brasil, ela é muito pouco relevante. A Argentina tem um número pequeno, proporcionalmente, de evangélicos. Essas correntes evangélicas, extração americana, a que se converteram as igrejas neopentecostais aqui no Brasil, apegadas ao Velho Testamento, coisa da moral, dos costumes, da punição, isso na Argentina não é tão relevante para mobilizar. Ele faz ali uma mobilização, se você notar, é uma mobilização, digamos, de apelo europeu, de apelo americano contra imigrantes, que é uma das pautas da extrema direita. Então, ele não pode levar na Argentina essa pauta da extrema direita que está aqui no Brasil, que é a religiosa, e veja como ela se imbricou, como ela se misturou com a questão agora dessa crise diplomática Brasil-Israel aqui, convocação dos evangélicos. Não existe isso. Ali é um sentimento um pouco mais rarefeito, muito mais rarefeito. Então, ele importa a pauta da imigração. Porque quando você cria essas restrições, você está dizendo parte das dificuldades que vive a Argentina é provocada por estrangeiros, assim como a extrema direita faz na Europa. Parte das dificuldades que a gente enfrenta é coisa dos imigrantes, o que, obviamente, é mentira, como se sabe. Ou dos Estados Unidos, imigrantes. Aí não se vai questionar, mas eles não estão fazendo aqui um serviço que nós não queremos fazer, não representa, inclusive, um barateamento da mão de obra a que nós não queremos nos submeter. Então, há um cálculo aí. Mas é o cálculo de alguém que não tem saída. É o cálculo de alguém que não tem saída. O que o Milley tem a oferecer? Daqui a pouco, ainda há uma certa condescendência, mas a coisa já está virando. Já há mais gente achando que o governo dele é ruim do que o contrário. Já há mais gente apostando que vai dar errado do que o contrário. Então, passou aquele negócio inicial e tal. E aí ele se sai com essa. Mas é isso. Eu convoco, é claro que o governo brasileiro certamente vai se manifestar e a diplomacia brasileira entrará em ação. Mas eu queria saber dos bolsonaristas agora. Eu queria saber da turma. E aí? É isso mesmo? É assim que vocês acham que os brasileiros devem ser tratados? Por um aliado de vocês? Por um irmão de vocês? Que é fazer a verdadeira América Latina da liberdade? E é curioso, né? Porque notar uma obviedade, né? O Milley vive falando de liberdade, liberdade, liberdade. Se diz um libertário. E as ações dele de governo, para a própria população, e agora para estrangeiros, ela é anti-liberdade. Ela é contra a liberdade. Porque, por exemplo, uma das medidas adotadas foi criar restrições a manifestações públicas. Num dado momento ali, inicialmente, uma reunião com três pessoas já era considerada política e precisaria ter autorização. Isso é liberdade? A liberdade que o Milley tem na cabeça era a liberdade que ele imaginava, de algum modo, dar para os agentes econômicos que já estão bem postos na estrutura social para cobrar os preços que bem entenderem, sem qualquer forma de controle, para que o trabalho não tenha nenhuma forma de regulamentação. Enfim, é o munducanismo do libertarismo, que, de resto, como entendimento de mundo, é uma bobajada infernal. Não faz o menor sentido. Bom, e uma humilhação, uma humilhação isso. Vamos ver, você acha que o governo Lula deve se meter nisso? Não, tem que se meter. Veja só, quando eu digo o governo, se não o Lula pessoalmente falar a respeito, é claro que a diplomacia brasileira tem que reagir. São coisas que atingem cidadãos brasileiros. Esses cidadãos brasileiros estão sendo impedidos e vão ter de voltar ao Brasil. Por quê? O que é que aconteceu? E seja reciprocidade, o Brasil vai fazer a mesma coisa com os argentinos? Não. Não, agora, protestar, evidentemente, tem de protestar. Tem que saber qual é a razão disso. Não tem como. Um governo tem de proteger os seus cidadãos. É evidente que o Brasil precisa se manifestar. Saber o que aconteceu. Não é assim, ah, é um assunto entre privados. Sim, quem decidiu para a Argentina não pediu autorização para o governo brasileiro para ir para a Argentina. Mas ele é cidadão brasileiro fora do Brasil e ele, inclusive, tem direito à assistência da representação brasileira na Argentina. E tudo está sendo feito ao modo milém. Vai lá e faz. Depois a gente vê o que acontece. Está aí. Sempre achei que era quem é. Um delinquente intelectual, um delinquente político, um marginal das instituições. É isso que ele é. Surgiu como figura da internet e foi acabar na presidência da república. não é? Ah, mas os estudantes entram como turistas e depois estudam em faculdades públicas. Bom, faça a coisa certa. Veja qual é o caso. Veja caso a caso. Agora, entenda, eu não estou negando, em princípio, que possa haver ilegalidades. agora, havendo ilegalidades, elas são de agora? Elas são de quando? Por que transformar essas pessoas em alvos agora? São elas a criar dificuldades para a economia argentina? Passaram a ser uma dificuldade agora? É claro que se está, essas pessoas estão sendo marcadas. Quando a direita faz campanha contra a imigração nos Estados Unidos, na Europa, sim, os imigrantes entraram lá de forma ilegal. Então, pode falar assim, não, só estamos querendo cumprir a lei. Volta. A questão não é essa, se é legal ou ilegal. Sim, é importante equacionar. Agora, quando você transforma isso numa questão nacional, é preciso perguntar, e o resto do governo está indo bem? para isso virar uma questão nacional? Não parece, não é? Não parece. Não parece. Aliás, teve greve...